Saulo do Dispositivo de UNA, desta cerimônia, na pessoa do Presidente da Academia do Esboense de Letras. E peço permissão para saudar a todas as ofreiras mulheres, em nome da minha amiga e ex-colega do Banco do Brasil, Conceição Fulmiga, que está aqui presente. Dizer da alegria que a Academia Imperatrizense sente em poder testemunhar e até, como foi dito aqui, ser uma das referências, uma das inspirações para a criação da Academia do João Lisboense de Letras, que conta, entre os seus membros, com dois destacados membros de nossa Academia Imperatrizense. O Frade Edmilson Sanches, um andarilho semeador de cultura, especialmente da cultura literária, por esse Maranhão e por esse Brasil afora, reconhecidamente. Saulo Rio Dino, uma referência literária do nosso Estado, do Maranhão. Membro da Academia Maranhense de Letras, da Academia Grajauense de Letras, também. E agora, membro desta Academia, que já nasce, pelo perfil que eu vejo aqui, que eu sinto aqui, já nasce, já rendendo frutos. Eu vejo aqui, a sociedade João Lisboense, presente, representada aqui pelos que aqui estão, avalizando a criação dessa Academia de Letras de João Lisboa. Eu vejo aqui o poder público, aqui representado, avalizando a criação dessa Academia. Eu vejo aqui a representação do sindicato dos professores, também, assinando embaixo. A representação da UEMA-SU, aqui também presente. A Academia Assalendense de Letras, aqui representada. Então, minhas confreiras, meus confrais, da Academia João Lisboense de Letras. Só temos motivos para nos alegrarmos, para nos solidarizarmos e nos ombrearmos por essa tarefa de semeadores de letras, porque é pelo caminho das letras que nós estaremos contribuindo para a formação da verdadeira cidadania. das colunas mestras que dão sustentação à cultura que o nosso povo necessita, para que formemos uma sociedade cada vez mais agradável, uma sociedade cada vez mais fortalecida e pronta para os embates que esse nosso país, esse nosso Brasil, tanto necessita. estamos lá, presidente, com prados, com freiras, o sonarício da Academia Imperatrizense de Letras, de portas abertas. Para isso, nesses meus dizeres, certamente conto com o aval do presidente fundador daquela Academia, que eu tinha esquecido de citar essa, Edmilson Santos, e um dos membros fundadores da Academia Imperatrizense de Letras, Salvo Dino. Irmão Mar Silva, o poeta Irmão Mar Silva, também nosso contrário, se encontra presente conosco aqui, veio também trazer o abraço de paterno e, portanto, finalizando, eu quero dizer que a nossa tarefa é uma tarefa de representatividade, de trabalho, de integração com a sociedade, especialmente com as escolas, com as instituições culturais. e essa Academia, certamente, passa a ser, a partir desse momento, mais uma grande referência para o povo de João Lisboa. Um abraço paterno da Academia Imperatrizense de Letras a todos. Muito obrigado. Isso é Trajano Neto, presidente da Academia Imperatrizense de Letras. Bem-vindo, sou Geovânia do Nascimento, meio do Filho da Câmara do Nascimento, meio do Filho da Câmara do Nascimento.